Ele tá xingando pra caralho Caralho, tô ouvindo nada aqui, porque eu desconectei o bagulho Lex é a esposa do Guimeiro Quê? O cara tem esposa e tá metendo a mão na bunda da gringa rapá Minhas irmãs aí Robson Robson Se essa daqui fosse sua irmã, você ia ser doido Meu Deus, não vou nem terminar Duda Caralho, eu gosto do Guimeiro Caralho, eu gosto do Guimeiro